Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo da série Saga My Club E no vídeo de hoje a gente vai disputar uma partida que vale a classificação para a 6ª divisão Antes disso, eu gostaria de mostrar alguns jogadores, alguns novos guerreiros que chegaram para o PES Fórum B Dê uma conferida aí Pois é galera, temos algumas novidades como vocês observaram aí Nada mais nada menos do que Matuidi, esse empresário da Champions Temos também o Eliseu, Luizão que chegou no último vídeo como recompensa Desafio Online e Marquinhos E com isso, nós temos um trio de Zaga Ainda o The Host aqui improvisado, mas bem diferente dos últimos jogos A gente tinha jogadores 67, 73, no caso do PR Que ainda estão no time, ainda estão no time e eu não pretendo me desfazer deles Então a gente vai de Craveline aqui na... Nessa formação aqui, esses dois jogadores dessa segunda linha são mates, né Pelo menos eram para ser mates E os outros dois jogadores à frente são meias Na verdade essa aqui é meia de ligação e os dois da frente mate Então como vocês podem observar aqui, eu mudei Matuidi na sua formação original Que é meia de ligação Pois mate ele desce um pouco Desce muito na verdade Então o Nengolan também Aqui é para ser volante, ele está com meia de ligação Quando o volante ele cai para 80 Eu vou mudar só aqui e colocar Ah, eu estou com o Abiat sem contrato Mostrando aqui o banco aqui galera, nós temos outros jogadores aqui Quem acompanha a minha conta no Twitter viu que eu postei Acho que no Facebook também A gente ganhou também o Maxwell Deixa eu ver aqui Nos agentes, nos olheiros, a gente ganhou também alguns jogadores bola ouro No caso do... deixa eu ver aqui O Paredes E tem o Ivan Cavaleiro Então são jogadores que a gente ganhou no agente free, são bolas ouro Ouro, mas a gente pretende também investir nesses jogadores Mas para frente serão muito, muito úteis Então basicamente é esse o time Não sei se eu deixei de mostrar alguém A gente vai mais uma vez com o banco De jogadores Bola branca e bronze E é isso aí, basicamente é esse o time E vamos lá Buscar adversário Antes disso galera, como vocês podem observar Aquilo que eu falei A gente está com 11 pontos Na linha que faz com que a gente se mantenha Na sétima divisão Mas precisa ainda de uma vitória Para fazer os 14 pontos necessários Para passar para a sexta divisão E vamos ver se a gente consegue De primeira Encontramos o adversário Galera, 667 Então Vem bronca por aí O cara vem de Baca Felipe Anderson Carrasco Van de Varte Keita De Jong Zuniga Bonucci Umitichi Umitichi E Sanhá Vamos lá, o time do cara é bom Eu acho que Está pau a pau Com o time da gente Com exceção do goleiro Ele tem um nóia Vamos lá para o jogo E 99 de espírito de equipe Então Vai ser bronca, viu Vamos lá Wolfs FC Versus Pes Foram B 667 De pontuação O cara já vem para cima Seu bonito uniforme do Wolfs Eu acho que na verdade Ó Eu acho muito bonito Esse uniforme do Wolfsburg Pois é galera Como vocês viram Pela primeira vez A gente vai jogar aqui Opa Deixa eu ver Cruzou Segundo pau Vamos Eita Com um trio de zaga Decente Digamos assim Para que a gente Opa E o cara saiu bem Nasada E agora segura Que eu quero ver Luizão Na verdade Eu fiquei Quem acompanhou o último vídeo Meio triste Porque Saiu Luizão Mas Era mais ou menos O que eu queria Falei tanto Que queria um zagueiro A questão é que ele é Bem lento Então não sei Como é que eu vou Compensar essa lentidão Do jogador Tem que evoluir bastante Para compensar Essa Mas ele está bem melhor Do que a gente Tinha Opa Vira aí Oswaldo Oswaldo galera Que é um Um ótimo atacante Não deixa desejado Em momento algum Pelo contrário Fernando Torres e Guerreiro Estão tendo trabalho Para Se manter No time Lembrando que o Fernando Torres Ainda não evoluiu Na sua Ah Que bola errada Boa Luizão Matuidi aí Para morder E nem Golan Então A gente tem um meio Mais Bem mais pegador Agora Matuidi Que não é meia Um volante De ligação Mas Às vezes Joga de meia Também de ligação Pela esquerda Então vamos ver Como é que a gente Aproveita Bora Chega Vamos Ah Isaac Sua função é Voltar para dentro Cara Galera Muita atenção Mais uma vez Eu vou falar A questão Do treinador Sempre manter Não faço O que eu estou fazendo Agora Eu não tenho Nenhum GP Praticamente Apesar que eu tenho Bastante moeda MyClub ainda É Não fique sem Nenhuma reserva De caixa Caso você Não queira Perder seu técnico Eu já perdi Dois técnicos Como já falei No último vídeo Quase perco Guardiola Tive que renovar Usando moeda Então Se liguem aí Bora Luizão Ai papai Vai ser trabalho Para entrar Os ex-camarada Viu Vamos lá Ixi Essas cabeçadas Terrível Esses cruzamentos Passou da bola Vamos Eu acho que você Um do lado Outro Chegando no carrinho Mesmo assim O crachotrono é diagonal Amplicou de vez Viu Bora Boa Vamos O cara gosta de Fortes emoções Viu E vem novamente Boa Vamo que dar Precisamos da vitória Para Empate Muito menos A derrota Interessa Para a gente Bora Bora Aqui A abertura No meio Viu Botou Ah Me precipitei Uh Sei que você gosta De emoções Mas Menos Né Vamo lá Capricha aí Bora Vamos lá Chega um Chega um Ah Pelo contrário O cara armou Contra-ataque Começa Começa Isso Abriu aqui Vamo lá Bora Luizão Três dias Pra sair Com a bola No meio No meio Caraca Que passe Deu certo Bora E aí Juiz Pelo amor De Deus Levantou O jogador Não deu nada Bora Matuídeo Pega essa bola O cara O amigo De Neymar No time Do cara Vamo lá Vamo lá Tem jogo O Luizão O Luizão Luizão Engrossou Viu Bora Corrija aí Minha zaga Quem tá na posição Correta só É o Marquinhos O Luizão Joga mais centralizado O Marquinhos Pode ser deslocado Na Pra ala direita Na zaga 1 a 0 Viu Vamo lá Vamo lá Vamo lá O adversário já Demonstra Qualidades que Tão dificultando bastante Nossa Tem jogo Tem jogo Vira essa bola Vira Vamo lá Vamo lá Luizão Chegue Meu filho Meu Deus Que gol Que gol Digno de De um Messi Da vida Meu Messi Fazia um Cara cabeceou Na diagonal Quase paralelo A linha da jogada A bola entrou No ângulo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Luizão Tá perdidinho Na Na esquerda Ai ai Ou eu tô perdidinho Com ele Na esquerda Bora O time tá meio bagunçado Viu Bora Luizão Perde aí Bora Sai meu time Bora Isso Vamos acertar Essa bola Boa Marquinhos Tá bem demais Aqui na direita Viu Achei o cara Da posição Apoio De um pouco mais Zip Acho que ele sabia De repente De repente Deixou Que ele Vai ficar No ângulo De novo Um pouco mais De novo De novo De novo De novo De novo A hora feita feito demais feito demais já podia ter feito gol até prender a respiração aqui para ver que vêm 2 a 0 jogo dificílimo para esse fórum b que vê a sexta divisão mais longe por enquanto não se acha pois as novas alterações os ajustes não surtiram efeito contado a bagunçada foi geral aqui nem parece um time de 95 de espírito de equipe não isso provavelmente ocorreu em função daquela mudança que eu falei inicial jogadores que eram que eu estava colocando em função do overall ter aumentado mas que na verdade ali eram para ser jogadores e que demora da posição era para ser mate no lugar de meia de ligação era para ser volante no meio de de meia de ligação então eu tenho muito meio de ligação não tenho jogadores da posição nem mate nem volante na verdade eu tenho mas preferi colocar agora agora a a e tudo certo cara preferir colocar esses jogadores que que apresentam o overall mais alto vamos mexer aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando o matuidi aqui a posição original do time é mate eu mudei para meia de ligação e ele vai para 74 o nem golan aqui mesma coisa ele a posição do time da formação é volante eu mudei para meia de ligação em função do overall aumentar então é para ficar assim com o overall baixo mas com a posição de ofício da formação né não se surta algum efeito o cara botou lamera no lugar do carrasco eu luizão até de cabeça pô pelo menos um né como ele é lento na saída de jogo viu porra passou aí pertinho pertinho que que é isso vamos meu deus a bola se escondeu apareceu no pé do adversário e lance velho fizesse um gol aí tava no jogo continua complicado mais um errando umas bolas dessa os atacantes também nem se encontraram viu parecia inimigos a 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 E a sina continua Nos mantivemos na sétima divisão Pelo menos por enquanto Ainda temos uma tentativa Falei a sina porque eu também estou na sétima divisão Na minha conta principal Fui para a terceira, para a segunda Depois caí Cheguei na primeira também Na minha conta principal Por enquanto é isso Então vamos ver galera Vamos ver se eu consigo depois Passar para a sexta divisão Talvez eu bote a continuidade desse vídeo Ou talvez eu já esteja Na sexta divisão Ou quem sabe Começando novamente a sétima divisão Vamos ver o que nos aguarda no próximo vídeo Aquele que gostou do vídeo Curte aí Compartilhe o vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E quem quiser ficar por dentro de tudo sobre PES Acesse lá PESforum.com.br Beleza galera? Até o próximo vídeo Valeu para quem acompanhou Até mais